Tá aí o galinheiro que eu e a família fizemos. A gente chamuscou a madeira para que ela venha a tá durando mais. Acredito que fungo e caroncho vai demorar um prazo a proliferar aqui. Já tem ovos. As galinhas que vem lá do Marcos Humberto. O galho que vem lá do nosso amigo Nego. As galinhas do Marcos Humberto. Os patos vem lá do Nego também. Os gansos vem lá do Gaspar. Tá aí um puleiro que eu fabriquei para que elas venham tá dormindo. Até tem alguns dias já que ela tá aqui. Como eu não tem como tá tratando todo dia. Eu joguei bastante milho aqui. E tem esse tubo aqui também. Que tem ração e milho. Acredito que venha dar certo sim. Eu vou tá aumentando esse galinheiro daqui mais uns dias. Que eles possam tá andando mais. Que aqui tá pequeno. Um espaço de nove por oito. Não tá terminado ainda não. Mas tá aí ó. Todo mundo participou na construção do galinheiro. Ainda tem que terminar ainda. Daqui um dia a gente faz outro vídeo pra tá mostrando.